Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz tua aposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Marra e de uma vez com essa brincadeira Chega de vou ver, eu tô falando sério Preciso desse amor de amar a noite inteira Se você me quer, sabe? Eu também te quero Marra e de uma vez com essa brincadeira Chega de vou ver, eu tô falando sério Preciso desse amor de amar a noite inteira Se você me quer, sabe? Eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Mare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, sai, eu também te quero Mare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, sai, eu também te quero Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau